Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já quero deixar os créditos ao canal do Lacombe. Caso tenha algum problema com os direitos, vou estar deixando o e-mail aqui embaixo. É só entrar em contato lá, que se for preciso a gente remove. Vamos ver o que o Lacombe tem a falar. Aquele vídeo top, né? Aquele vídeo bom, que você fica vidrado, né? Lacombe e Fiuza são dois caras. Eu não canso de falar. Que eu gosto muito de ver eles falando, cara. Os caras são poetas, né? Como eles conseguem dar, às vezes, até uma notícia ruim em modo poesia. Já amassa o dedão no like. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. É Domingão e não para. Por quê? Porque tem um barbudinho no comando, né? E o barbudinho, ele é mestre em fazer cagaço, né? Vocês já viram aquele super-herói que ele passa, assim, soltando as merdas por onde ele passa? Esse é o barbudinho super-herói dos jumentinhos. Eles são antifascistas. Seguem o modelo Stalin. Adoram o Estado, que não tem nada a ver com solução. Que é sempre a maior parte do problema. Eles são antifascistas fascistas. São um perigo. Tem o terror das aspas. Não se preocupam com disfarces. Só enganam quem quer ser enganado. Quem abriu mão do senso crítico por loucura ou interesse, ou nunca teve capacidade de análise, de reflexão. Prometem salvação e proteção, enquanto condenam um país inteiro a desgraças absolutas. Em todas as áreas, em todas as questões. São uma máquina de moer gente. O antifascismo voltou a ser muito fascista. É o que não é. O que não pode ser. As estatais, de novo, são usadas politicamente. As estatais, de novo, acumulam prejuízo. Mais de 4 bilhões de reais só este ano. Tentaram esconder o prejuízo de quase um bilhão dos Correios. Não deu. E querem estatizar o que já foi privatizado. Querem mais estatais, para ampliar um destruidor recorde brasileiro. São fascistas. Querem o capitalismo de Estado. Fazem de tudo para liberar empresas corruptas e corruptoras. Baixam medida provisória para favorecer os amigos do rei. Eles contratam servidores federais como se não houvesse amanhã. Juram que o desemprego está em queda. Mas quem lidera as contratações é a administração pública. E gasta-se. Gasta-se muito. E gasta-se mal. E avisaram que seria assim. Se os gastos totais cresciam a uma taxa média de 6% ao ano, até a implementação do teto no governo Temer, foi só implodir o teto. E as contas públicas têm rombo de 61 bilhões de reais em apenas um mês. E a dívida encosta em 7 trilhões. O dólar dispara. Os investidores estrangeiros se retiram. Três décadas se passaram. E os antifascistas ainda sentem saudade da hiperinflação. Eles não se envergonham de publicarem seu site oficial. Plano Real. 30 anos depois, Brasil ainda sofre efeitos colaterais. É assim que funciona. Se é bom para o país, eles são contra. Terminantemente contra. O mais incrível é que os adoradores do Estado tiveram o apoio, em 2022, dos pais do Real, que agora ensaiam um arrependimento. Infelizmente, não dá para voltar no tempo com criadores que deram a entender que odeiam sua própria criação transformados em algo decente. Os antifascistas também foram contra a reforma da Previdência. E são contra uma nova reforma muito necessária. Os gastos com a Previdência chegaram a 930 bilhões em maio, mesmo descontando as dívidas judiciais da União. Em maio de 2023, o custo era de 819 bilhões. A dinâmica de crescimento está muito acima do esperado, mas de repente revisaram as contas e resolveram que os gastos este ano serão 12 bilhões de reais abaixo do previsto. E emendas parlamentares são liberadas no maior volume da história para um período pré-eleitoral, incluindo recursos distribuídos sem critérios técnicos, emendas PIX e verbas remanescentes do que chamavam de orçamento secreto. Os antifascistas parecem mesmo poderosos, não devem explicações a ninguém, nem sobre licitação suspeita, leilão descabido e fraudulento, intervencionismo estatal, queimadas na Amazônia e no Pantanal, dengue. Eles nunca têm culpa de nada, nunca. Eles são os salvadores e protetores, e para agir precisam do nosso dinheiro. E a carga tributária só aumenta e pesa e pesa. Querem todo mundo feliz por pagar imposto sobre o que ganha, pagar imposto sobre o que gasta, imposto sobre os bens que tem, tudo comprado com dinheiro já tributado. E quando morremos, nossos herdeiros pagam mais imposto sobre o que deixamos. O festival de tributos é a alegria dos antifascistas. Críticas e opiniões são proibidas, debate para quê? Os fascínoras estão sempre certos, e se permitem, e a eles é permitido, controlar os discursos, inventar o debate, entre aspas, sem perguntas, sem cobrança, sem divergência, sem dados reais, sem fatos. Assim é democrático. Discussão elitizada, sem o povo, que nada sabe. Vale tudo para acabar com o que os antifascistas chamam de extrema-direita. É lindo o combate aos cretinos, aos animais, a quem não é gente, aos selvagens, que devem ser extirpados. É desses o ódio, o descontrole e a raiva. Quem acredita nisso é o quê? O antifascismo é fascista. É uma titica de cachorro. Quantos perseguidos, pessoal? Já perdemos a conta? Perdemos a conta, Drilli e Jorge? A gente vive hoje, Marco Antônio, e eu estou aqui para reiterar o meu compromisso com você e com a população brasileira. A gente é mero palpiteiro. Comentarista político é mero palpiteiro social. A gente vive uma ditadura do judiciário. Isso aqui que a gente está fazendo, com discursos maravilhosos, mas a gente tem um certo cuidado para falar de certas coisas, a gente fala com metáfora. Então, eu vou falar de maneira alegórica também. A ministra Carmen Lúcia Barbosa, quando foi censurar, mais uma vez, uma das pessoas que foram presas, falava numa espécie de busca da verdade. Contra a fake news, a verdade. Cristo disse que ele era a verdade quando Pôncio Pilatos perguntou a ele o que é a verdade. Cristo era a verdade. A gente é ser humano. A gente busca a verdade através do diálogo. E o princípio de democracia é buscar a verdade através do diálogo e da liberdade de expressão. E quando a gente tem juízes que cerceiam a liberdade de expressão, quando a gente tem juízes que inibem a busca da verdade, dizendo, a verdade sou eu, o Supremo Tribunal Inquisitorial, para não dizer o nome, essa é uma verdade demoníaca de uma ditadura que a gente está vivendo. Então, contra a ditadura, eu prego o quê? Cristo! Cristo que dizia que é só através da liberdade que você pode amar. Porque, eventualmente, se você escraviza um ser humano, se você oprime um ser humano, e se você diz para esse ser humano que a verdade sou eu, um juiz supremo, que lhe diz o que pensar, o que fazer, e o que agir, isso é a megalomania satânica de um ditador. A verdade está na liberdade de expressão, a verdade está no diálogo, a verdade está na tentativa de construir e reconstruir os valores de uma república. O que é uma república? é uma coisa pública. Existem hoje presos políticos, existem hoje pessoas censuradas por tentarem dizer a sua verdade. Eu fui censurado porque eu falei que havia censura no Brasil. Então, eu queria fazer um convite, o Marco Antônio falou de maneira alegórica, eu não tenho muito amor à vida, acho que amor à vida é algo que a gente tem quando a gente serve a vida a Cristo. dia 14 de julho, a gente vai estar na Paulista defendendo um simples diálogo. E para defender o princípio contra a ditadura a favor da democracia, a gente quer sim uma reforma do judiciário, a gente quer sim uma reforma constitucional, mas a gente também quer, pela democracia, pela liberdade que nos dá a Constituição, impeachment de ministro abusador. E eu vou voltar a dizer o que eu disse no ano passado. Eu vou voltar a dizer o que eu disse no ano passado. Democraticamente, eu já vi pedidos de impeachment do senhor Lula. Democraticamente, eu já vi pedidos do senhor Fernando Henrique Cardoso. Democraticamente, eu já vi pedidos de impeachment de Jair Messias Bolsonaro às dezenas. Por que que eu, enquanto cidadão, livre, respeitador da Constituição, da liberdade de expressão, da liberdade que me é, por que que eu não posso dizer fora Alexandre de Moraes? Por que que eu não posso me manifestar em nome da liberdade, em nome da democracia, pela garantia constitucional que é lícita ao povo brasileiro e dizer viva a liberdade contra os tiranos que estão usurpando a liberdade de expressão da república? Fora Lula! Fora Alexandre de Moraes! Viva o povo brasileiro que tenha livre expressão de ditar os próprios rumos à democracia representativa e se as pessoas que estão lá que não nos representam estão usurpando a democracia, a gente pode dizer basta pelo voto, pelo impeachment, pelo legítimo direito de protestar, que é humildemente o que eu estou fazendo aqui e que é humildemente o trabalho do Marco Antônio. Existe uma direita que diz o tempo todo, existe ditadura no Brasil, existe opressão, tá? mas eu estou cansado disso, eu quero um objetivo, eu quero uma pauta, Cristo falava a fé sem obras é vazia e a obra é pedir o impedimento de ministro abusador que está usurpando a democracia, que fala em nome da democracia, que fala em nome da liberdade para prender, arrastar e arruinar pessoas. Viva o povo brasileiro, a voz do povo é a democracia, não é o juiz que diz a democracia sou eu, vocês são a democracia, o povo brasileiro é a democracia e não basta só falar, tem que agir. É isso aí, meu povo, o povo brasileiro precisa acordar, precisa reconhecer quem ele é, o povo brasileiro precisa saber quem ele é, o povo brasileiro não está entendendo quem é o povo, o povo é o dono da nação, gente, a nação brasileira tem esse povo, ela é só uma terra, né, que não vai fazer nada, vai queixar árvore em todo lugar aí e pronto, né, o povo, a terra, o Brasil, sem as pessoas que vivem aqui, sem as pessoas que pagam imposto, se o brasileiro parar de trabalhar ou mudar para outro lugar, migrar para outro país, acaba, gente, acaba, a Brasília fecha, fecha tudo, né, eles lá, Brasília, esses pessoais, pessoal que estão lá, eles dependem do povo brasileiro, eles não mandam no povo, eles dependem, são funcionários do povo brasileiro, eles não são o povo, eles não são a verdade, eles não têm a voz da verdade, eles não têm esse comando todo que acham que tem, na verdade, não é eles, né, é uma única pessoa, só que essa única pessoa está com o aval, não pode esquecer, com o aval do Pacheco, com o aval do Lira, com o aval de muitos deputados e muitos senadores, muitos covardes, muitos que estão se calando, que achando que, na verdade, eles estão querendo preservar, né, o seu carne, preservar ali, o mandato, preservar, olha, eu quero ser neutro, eu quero escalar mais aqui, eu quero crescer mais aqui dentro, gente, o único jeito de vocês crescerem é mostrar para o povo que vocês estão ouvindo a voz do povo, é simples, vai aí na internet, vai no YouTube, vai fazer uma pesquisa, faz pesquisa, paga para fazer pesquisa em algum lugar, o que quer a maioria do povo brasileiro, o que o povo brasileiro quer, muita gente que fez, nesse exato momento, está muito arrependido, está muito arrependido, se esconde, essas pessoas estão se escondendo, porque estão com medo, com medo de, não é com medo, não é com vergonha, com vergonha do que elas vão ouvir, o tanto de jornalista, de político, que agora começou a criticar o Barbudinho, por quê? Porque ele sabe que acabou, que não tem mais jeito, que o Barbudinho já se acabou, e agora eles estão aí, começando a criticar, como se eles não tivessem feito, né, mas fez, fez, muitos fez, ah, mas é bom que tenha se arrependido? não sei, não sei, se for um arrependimento verdadeiro, até que é bom, né, porque a gente merece aí, uma segunda, ou terceira chance, não é nem segunda, né, já está na terceira, com a quarta chance aí, essas pessoas, se for um arrependimento verdadeiro, merece, mas se não for, se for só um fingimento, para tentar, é aquele pessoal que, que vê que o barco está afundando, aí ele pula para o outro, porque rapaz, esse barco aqui está afundando, esse negócio aqui está dando ruim, ou pular para aquele barco ali, porque ali o negócio, está um pouquinho melhor, se for isso daí, né, já já também, são desmascarados, né, já já, a casa deles cai também, mas, se for um arrependimento verdadeiro, é uma soma, né, são mais pessoas, de um lado, para mostrar que do outro lado, está fazendo coisas, que não deviam, gente, mais uma vez, o Willem Moussie foi lá e falou, mais uma vez, ele falou mais uma vez, está chegando o Donald Trump, eu não sei, se esse pessoal que está aí, se eles estão cientes, de que o Brasil vai sofrer, sanções americanas, né, a tendência é que sofra, tem tudo para sofrer, muita gente falando, até que se fosse, o Bidem, né, iria sofrer, o negócio é que é ano eleitoral lá, e aí ninguém ia mexer com isso agora, mas, entrando o outro lá, a tendência é de sofrer sanção, e aí, será que vão segurar o poderoso chefão, no cargo dele, mesmo assim, correndo o risco, da gente ter um dólar aqui, a mais de 10 reais, será, será que vamos ver o dólar, a mais de 10 reais, porque a tendência, se continuar do jeito que está, é essa, infelizmente, infelizmente, é o, é o caminho que o Brasil, está trilhando hoje, dólar sobe três vezes, em uma única semana, graças ao Barbudinho, por quê? Na época que o dólar chegou, a 5,70, o mundo todo, estava passando por um, período muito difícil, né, e agora? Não está, não está, é tudo fala desse cidadão aí, me lei, detona, socialismo, e diz que Bolsonaro, é alvo de injustiça, isso aí todo mundo já sabe, né, pessoal, fico por aqui, não saia sem deixar o seu like, se ainda não for inscrito, dá essa força, dá essa moral para a gente, se inscreva no canal, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.